Olá galera, eu me chamo Tia Patrocínio, tenho 29 anos e venho aqui trazer uma solução para você mulher que precisa de segurança nas manutenções e nas instalações domésticas. Eu sou marida de aluguel, trabalho com instalações e manutenções domésticas e posso estar te ajudando em qualquer serviço que você precise estar fazendo na sua casa, para você mulher que não tem essa tranquilidade e confiança de estar chamando qualquer pessoa para fazer esse serviço na sua casa, seja uma instalação de uma prateleira, até uma manutenção de uma máquina de lavar, ou até aquele viruzinho no seu computador também que você não consegue tirar, aquele programinha que você também queria instalar e não consegue, pode me chamar que eu vou te dar toda a segurança e tranquilidade que você precisa de um serviço doméstico. Qualquer coisinha que você precisar em relação a manutenção doméstica e instalação, eu estou para te ajudar com as ferramentas necessárias e com a tranquilidade e segurança que você precisa de mulher para mulher, marida de aluguel.